Em Martã, cama, mesa e banho direto da fábrica, liquidação de inverno no meio do inverno, loucura total, tá todo mundo vindo, comprando e economizando, inclusive você aí que tá na região de Vinhedo... Vinhedo, Itatiba, Jundiaí, Sorocaba, até São Paulo minha amiga, final de semana a loja abre aos domingos, você pega a rodovia em Anguera no quilômetro 77 na pista em Vinhedo, entre, conheça a fábrica e compre dentro da fábrica os melhores produtos de cama, mesa e banho pelo menor preço E agora, liquidação ainda, baixou mais ainda Quer ver, vamos mostrar aqui, ó, tem aqui exemplo, roupão, R$29,90, tá precisando de presente, já vai presentear, R$29,90 é o preço à vista do roupão É, é um lote pequeno que eu tenho Tá, então você tem que vir correndo, senão acaba você ficar sem, você pode vir aproveitar, ó, desconto de até 50%, essa peça aqui Essa aqui tá com descontão, nós levamos anos e anos para descobrir esta manta, ela é igualzinho o pluma de ganso, igualzinho, só tem duas diferenças Primeiro, é muito mais leve, segundo, é muito mais leve no seu bolso também, custa menos da metade do preço, 100% Algodão, gente, olha, o toque é uma paixão, o maquinário para fazer isso é um maquinário especial da Alemanha, tudo é diferente e tá com super desconto pra você Você vai adorar Só que se você não correr, você vai ficar assim, porque a liquidação de venda desconto é até 50% em centenas de produtos da loja Quer ver o que tem mais? Vamos passar Aquele edredom que você vai ver agora, tá custando R$39,00 a vista, imperdível, R$39,00 a vista, dupla face É o tamanho casal exagerado da Imartan, anti-alérgico também, Marilena Anti-alérgico, olha, com padrão bonito, eu tenho outras estampas, ainda por R$39,00, é o menor preço do mercado Pensa que acabou? Não, deixa eu mostrar, se você quiser, você pode comprar com mais R$39,00, você compra aqui, eu volto a faltar só um pouquinho Você compra aqui o jogo de lençol, o de cima, o de baixo e dois porta-travesseiros, custam R$39,00 também Gente, é muito barato Agora, já que você foi, eu vou mostrar, vem cá, já que você foi, eu vou mostrar, não vou deixar ninguém com vontade em casa, não R$29,00 é o preço à vista desse edredom, certo? Edredom fofão, anti-alérgico, menor preço, não existe, não existe nada igual Você não vai perder, você vai correr pra cá agora Rodovia, agora, quilômetro? R$77,00 na pista, na cidade de Vinhedo, então vocês que morem em Jundiaí, Sorocaba, Itatiba, São Paulo, domingo vai estar aberto Quer até um shopping? Metrópole, Centro Norte, Morumbia, na área franca e Vira-Lobos E aí o Martão está esperando você, grande liquidação de inverno, loucura, você não pode ficar aí parado, tem que correr pra cá agora Sim